Na chegada à delegacia, o suspeito do latrocínio tentou justificar o crime. O agente de portaria, Caio Claudino de Souza, de 25 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão na casa em que morava, em um bairro da Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de ter matado a facadas, no dia 21 de maio, a servidora pública federal, Silvanilde Ferreira Veiga, que tinha 58 anos. O crime foi no apartamento em que ela morava, neste condomínio de luxo, em um bairro nobre da Zona Oeste de Manaus. Em dez dias de investigações, várias testemunhas foram ouvidas, perícias foram realizadas no imóvel, imagens de câmeras de vigilância do condomínio foram estudadas pela Polícia Civil. Foram nesses registros que o suspeito apareceu com o uniforme manchado de sangue. Após essa gravação, Caio saiu do local como se tivesse terminado mais um expediente de trabalho. A essa altura, Silvanilde já estava morta. Segundo informações da polícia, Caio teria sido contratado para trabalhar na portaria somente aquele dia. Há relatos que ele teria entrado na torre às 5h52 da tarde e estaria sob efeito de entorpecentes. Teria, inclusive, batido em alguns apartamentos em outros andares. Chegou no apartamento da servidora, pediu para olhar o quadro de luz. Foi exatamente ao entrar no apartamento que ele mobilizou essa vítima. Ele aperta vários andares desse prédio, ele não aperta só o 14º, pelo contrário, ele começa pelo 15º. Pelo visto, não teve oportunidade lá, desceu para o 14º. Antes disso, ele já tinha apertado outros andares mais baixos. Então, infelizmente, foi a pessoa que abriu a porta para ele. Em depoimento, o suspeito disse já estar com a faca quando entrou no condomínio, o que mostra a premeditação do crime. Sob efeito de drogas, ele disse que pretendia comprar mais entorpecentes com o que subtraísse do local. Segundo o segurança, a vítima chegou a pedir socorro. Ele estava com uma faca, ele disse que bateu no apartamento. Nós temos o horário exato da entrada dele neste apartamento, nesta unidade. Advogados da família da servidora acompanharam o desfecho do caso e rebateram as acusações feitas nas redes sociais à filha e gerro da vítima. Ela está, como qualquer filha estaria em estado de choque. E eu acho que o que é preciso ser dito hoje para toda a sociedade é que se algo ficou dessa investigação é que nós temos que repensar. Nós temos que repensar que é muito fácil apontar o dedo, é muito fácil julgar, é muito fácil não ter a empatia de se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo e sermos fiscais do luto, né? Porque as especulações foram, faltou emoção, faltou choro, teve frieza. Mas só uma pessoa que perdeu o pai recentemente, que perdeu a mãe, que mora sozinha num estado onde todos os seus parentes estão longe e não tem o apoio de ninguém, a não ser de poucos amigos, pode entender o que é estar completamente sozinho. E ter toda a mídia, toda a sociedade, todas as pessoas acusando o dedo e fazendo especulações sobre a sua dor. No IML, enquanto fazia exame de corpo de delito, Caio se disse arrependido. Quero pedir perdão para minha mãe, entendeu? Primeiramente. Para minha esposa, para os meus dois filhos. Nunca machuquei, nunca abati homem menor que eu, entendeu? Nunca abati mulher, nunca roubei ninguém. Desde os meus 14 eu trabalho, minha família e minha vida é estável. Com a prisão do principal suspeito, a polícia puxa um caso que estava cercado de mistério. O caso está elucidado, o autor está preso. Agimos rapidamente com as medidas cautelares. Além da medida cautelar de prisão, nós também já havíamos representado por outras medidas. Então agora é finalizar esse inquérito.